Vamos cá ver um bocado mais d'água, para ver o que se passa com a bomba, que ela acaba para não conseguir meter água fora. Para quem não sabe, este aqui tiramos primeiro a água fora, o máximo de saída e depois podemos então abrir o espaço para acesso à bomba e lempar-se se necessário, possivelmente este que está o plano agora. Fecha-se, vamos deixar de despejar e sempre assim suavemente. E aí 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 É isso aí É isso aí